Olá, tudo bem pessoal? Olha só, o que ela está passando aqui nesse momento, ela está mostrando uma dica de como remover os braços de um braço de um instrumento, depois que ele passou por uma manutenção anterior, a qual o Luthier, o técnico, utilizou bastante Super Bonder para estar colando os trastes. O Super Bonder tem uma reação muito poderosa na madeira, ele sela os polos da madeira e ele cria uma soldagem entre a cola e a possível peça a qual vai ser colocada. Então no caso da escala, se eu chegar aqui de uma vez com esse alicate, ele serve tanto para corte de traste como para remoção de traste. Se eu chegar aqui de uma vez, encaixar ele e ao mesmo tempo ir levantando, o que vai acontecer? A madeira, ela lasca todinha, então o traste ele vai levantar e vai empurrar a cola para fora e vai empurrar as lascas da madeira para fora, lascando toda a madeira. Esse braço aqui, o Luthier anterior, tirou o traste velho exatamente dessa forma, então fez com que deixasse várias lascas, lascas na madeira já exposta. Mesmo assim ele veio e colocou esse traste de má qualidade, são trastes baratos, colocou bastante cola dentro, colocou esse traste e deixou a madeira lascada e colocou cola Super Bonder. Então agora nós fizemos a remoção já dos trastes, como vocês vão ver logo em diante, e vamos colocar esse traste. Esse traste é um traste feito dos Estados Unidos, ele é da Dunlop, é um traste muito bom, eu recomendo, material de primeira qualidade e vou estar demonstrando para vocês qual é a forma correta de estar retirando os trastes sem danificar madeira. E esse método serve tanto para os trastes corretos e para a escala quando ela está colada, seja com Super Bonder, com Tite Bond, seja qual cola for, e também para as escalas e os trastes que não foram colados, foram colocados sob pressão pelo fabricante, porque dependendo da pressão, os trastes ele fica muito preso na madeira e quando você arranca eles, a madeira ela lasca todinha, cria-se uma deformidade na madeira. Então eu vou estar demonstrando para vocês aqui o método correto, beleza? É uma dica bem básica, mas vai auxiliar você a desenvolver um trabalho de forma mais profissional, ok? Muito obrigado! E aí 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 Pessoal, depois de fazer a remoção dos trastes, aí vem a parte de um tratamento da escala. Essa escala, ela se encontra com várias trincas, além das lascas de madeira, a qual foi, infelizmente, causado pela retirada inadequada dos trastes, que foi feito em um serviço anterior a esse que eu estou fazendo. E agora eu vou tratar tudo isso. Já fiz o preenchimento das trincas na escala e fiz o preenchimento nas lascas da madeira, certo? E depois que você faz o preenchimento dessa cola na escala, aí você tem que fazer o lixamento da escala. O lixamento da escala se dá com um taco que tem exatamente o mesmo raio e o mesmo ângulo da escala. Essa escala, ela tem um raio de 12, certo? Então, eu tenho um taco de 12, que é a numeração equivalente ao arredondamento da escala. Uma vez com o taco correto, a escala toda preenchida, você vem fazendo o lixamento da madeira e a lixa vai tirar a resina até chegar na madeira. Chegou na madeira, você coloca lixas mais finas. Começa a afinar a ranhura da lixa até chegar a 400. Depois de chegar a 400, vai vir o período de hidratação, certo? Vamos estar passando uma resina nessa escala e depois entrastando novamente, beleza? Chegou na madeira, beleza? Chegou na madeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.